Legendas por TIAGO ANDERSON Bom pessoal, no episódio de hoje então, ou no vídeo de hoje melhor, estaremos upando a skill de Prayer do 97 ao 99 Bom, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho e resumido, não tem muita coisa pra explicar A habilidade de Prayer é muito tranquila de upar, você só precisa ter dinheiro, comprar os ossos e enterrar ou usar no altar, simples Bom, eu optei então pela opção de usar no altar, que precisa de 75 em construção, eu não tenho então, eu fui na casa de alguém no Mundo 31 Que é a opção mais, digamos que barata, você gasta aí 3 vezes menos Mas mesmo assim você acaba gastando bastante Bom, no vídeo de hoje então, eu vou estar pegando 97 ao 99, como eu já disse E eu vou colocar uma música de fundo enquanto meu carinha vai upando aí, acelerado Enquanto vocês vão curtindo aí e aprendendo um pouco de como eu upei, certo? Bom, vamos lá então, solta uma música DJ Exploring space gives us significance It makes us part of a cosmic cycle It takes us beyond our own life Yeah, it takes us beyond our own life Where did he come from? Where did he come from? To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. To save his own soul, he had to make the ultimate sacrifice. He had to make the ultimate sacrifice. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O vídeo ficou bem cru, né? Ficou, nossa, só música e tal. Não. Eu vou falar um pouquinho da habilidade de Prayer pra vocês. Ou melhor, oração, né? Porque a gente é brasileiro. Dicas. Deixa eu ver. Se você for, por exemplo, 70 oração. Você já pode usar a habilidade de Piedade, certo? Que aumenta ali 23% de defesa. 21% ataque e força. Alguma coisa assim. Então, continue com ela. Não se precipite pra upar a oração. Não precisa. Só vale a pena upar a oração dos 70 em diante. Se for pra colocar 95. Não vale a pena ficar upando de pouquinho em pouquinho. Você só vai estar torrando dinheiro. Vocês estão vendo na tela aí que eu fiz 95 maior que 70 maior que 92, certo? Se você colocar 92 Prayer, digamos. Uma suposição aqui. Colocar 92 Prayer e usar Prayer antiga. Oração antiga. Aquelas maldições, né? Não vale a pena. Por quê? Piedade aumenta tua defesa. Você quer usar seu Split pra recuperar a vida? Pode ser. Mas eu aconselho usar comida. Por quê? Seu Split só vale a pena junto com o Turmoil. Ou melhor, o Tumulto, né? Dicas. Mais algumas dicas. Se possível, upar Prayer agora, antes do Rune Beta. Ou, tipo, no começo do Rune Beta. Porque os ossos abaixaram demais o preço por causa dessa bosta, desse Beta. Que eu também vou fazer um vídeo semana que vem. E... Acredito que é só isso. Eu não entendo muito da habilidade de oração. Porque... Eu só uso o Turmoil pra usar nas minhas tarefas aí. O resto... Não entendo nada. Tá certo? Bom, pessoal. Vocês estão vendo aí a capa. A capa de oração é muito bonita. É uma das capas mais bonitas que tem de habilidade. O Emote dela também é muito bonito. Vocês estão vendo aí que eu tô jogando no gráfico com DirectX e com a oração ligada. Bom, acredito que o vídeo de hoje não precisa explicar mais nada. Porque a habilidade de Prayer é muito simples. Você só precisa ter dinheiro, comprar osso e enterrar. Certo? Bom, pessoal. Então, acredito que eu vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, reclamações. Qualquer coisa, deixa no comentário aí. Que eu vou estar sempre pronto à disposição pra responder vocês aí. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Não, curtir é no Facebook, velho. Gostei aqui embaixo. Se é a primeira vez que você tá assistindo, clique em se inscrever. E se você gostou muito, muito, clique em favoritos. Que também é aqui embaixo. E ajuda eu muito a divulgar o meu canalzinho. Beleza? Bom, pessoal. Lembrando. Qualquer dúvida, sugestão, sugestão, reclamação. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou estar pronto pra responder. Beleza? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.